A gente só desenha porque a gente é gêmeo. É uma coisa que você não tem... Na verdade, a gente não tem muito como explicar, porque é uma coisa que você vem desde a barriga da mãe, né? Mas acho que só cor por cor a gente já consegue entrar no equilíbrio da gente com a pintura, de estar feliz com aquilo que a gente está fazendo. A gente já fez muita gente acreditar no sonho. Você acaba alimentando as pessoas, né? Eu tenho orgulho de ser brasileiro, de falar que é daqui, que a gente vem do Brasil e faz isso. Acabou. Enfim, é ver que tudo é possível quando você acredita, né?